E aí galerinha, hoje eu vou mostrar o carro do Batman, que ele vem com pilha carregável e um controle remoto. Agora vamos abrir? Esse daqui é o carrinho do Batman. Olha como é legal. Ele é bem grande. Aqui ele tem um controle remoto. Aqui ele tem um controle remoto. Ele serve para, aqui ele acelera o motor. Aqui ele vira as rodas do carrinho. Agora vamos brincar? E agora vamos continuar no nosso vídeo. Eu estou brincando aqui fora, porque eu moro dentro de um apartamento. E o apartamento nosso é muito pequeno. Só com um carrinho pequeno dá para a gente brincar de controle remoto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto